Salve galera aqui na Tox, mais um episódio aqui de Ghosts of Tsushima Legends, dessa vez estou aqui com o Sonista Sensato, um salve aí Sonista. Opa, salve aí Neto, beleza? Beleza, vamos fazer aqui a segunda missão, então vamos lá. Bora. A maldição de Onibaba, vamos lá. Já deu o que aqui? Também. Do GZ de boa sorte, que essas missões já vi que são bem legais. São, são bem legais. E já pegou o jeito no Ghost, se você viu a Academia Jedi minha. Pelo menos no combate. Sim, sim. Parece que vamos derrotar ela. Tá, pra onde? Tá ali, ó. Ali pra baixo. Vou tentar ir na espreita. Tá. É, a gente vai ter duas na fogueira ali. É, vou pegar o Gical. Eu vou, acho que pegar o da direita. Tá vendo? Morreu, cara. Levou para o perfeito. Quer o próximo? Tem um arqueiro por aqui. Não. Ali, é, tem um cara. Dois caras. Inimigo, pega ali. Vou pegar o da esquerda. Beleza. Aê. Sincronizado, hein. Tem mais alguém aqui? Não, né? Não. Tá. Cadê o vento? E conforme você upa no jogo, você pode ir liberando as outras classes, né? Ah, sim, sim. Por enquanto, eu tô de samurai mesmo. Eu comecei de Ronin. Aí, eu acho que no level, não sei se é 10 ou 11. Pra onde? Que é pra ir. Pra subir de alguma maneira. Subir aonde que é? Acho que é pra entrar nessa base. É, só entrar aí normal. É. É aqui mesmo? É pra ir. Isso. Inimigo, dois. Eles vão me ver. Cadê eles? Vem, cara. Tô, juro. Boa. Cara, é duro na queda, hein. Ah, tem que matar o líder lá em cima primeiro, ó. Se o líder, ele spawna inimigo. Agora que eu lembrei. Eu distraio esses caras, porque esse cara tá difícil de morrer, hein. Então, beleza. Nossa. Ih, grandão. Morreu? Grandão não deu nem pro cheiro. Vamos curar ali, que eu tô fofando. Por enquanto, tá tranquilo. Ainda tem inimigo por aqui? Pra cá? Não. Que é isso, cara? Levou para o perfeito. Não sei de onde que eu tô bom de perfeito, mas estamos indo. Aonde que ela está, que a gente mata ela. Deixa eu ver. Ah, isso assim eu vendo, tá? Aí, pra cá. Ali. Tamo chegando. Não parece ser... Essa Unibaba não parece que vai ser um chefe muito difícil. É, que eu fiz algumas missões até no nível prata, né. Aí é um pouco mais difícil. É, vamos ir fazendo as missões no nível bronze. É, eu já vou direto nela lá, porque eu não vou... Pegar esse cara. Mais fácil. Morreu. Já é Unibaba? Pronto, eu tirei a arma. Pra cá? Nossa, os caras nem sabem onde eu tô. Olha lá, ela tá lá embaixo. Morreu, grandão. Nossa, eliminei ela. Aqui é Jedi, cara. Pode vir com as flechas que eu rebato. Aê. Aê. Tá, pra onde? Pra onde? Pra cá. Pra lá. Tentar manter no stealth. Morreu. Ali, já sei o portal. Ali, já sei o portal. Acho que é o outro lado. É, o outro lado. Não, agora foi. Pelo menos a história tem que admitir que é boa. Sim. Até o modo que a sobrevivência tem uma história também. O modo do modo, né? Interessante. Aqui é a que eu já tenho no stealth. Tem muito inimigo. É, tem direto lá nela. Eu vou lá nela. Eu boto a distração. Você... Você vai lá e eu distrai os caras. E aí, cara. Se vocês querem a mim, eu tô bem aqui. Já afastnei, ó. Passando os outros. E aí, alguém tem perigo. Nossa, a missão de defender alguém é complicado. Defender alguém aí já fica complicado. Pronto. Aquele que eu respeito. Tá, pra onde? O quadro precisa. Só seguir o vento. Usa aquele negócio do... Seguir o vento. Pra onde? Pra cá? Tô cachorro tá muito suado. Vou matar o cachorro. Cachorro é bicho chato. A moça ali, ó. Como é que tu não morreu, cachorro? Ai, me solta. Cachorro sempre encheu o saco. Aê, morreu. O refém tem que agir na calma, porque... Se o cara... Ah, não. Não, tá aqui dentro ainda. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui em cima. Aê, agora tem que libertar o refém. Falta mais um discípulo e outro monge. Minhas flechas não erram. Hum, refém. Eu vou... Vai de estranho dos caras que eu vou ter que salvar o refém. O refém? Então tá. Vai de estranho dos caras que eu vou ter que passar por mim pra pegar o refém. Nossa, quase floguei aqui. Ai, maldito. Tá quase morto. Aê. Aê. Manda alguém? Não foi. Ah, não. Conseguimos. Ah, isso. Vamos descobrir numa próxima missão. Mas conseguimos. 11 minutos só. Aí sim, bastante equipamento bom. E é isso aí, galera. Cuida aí. Terminamos essa missão. Agradeço ao sonista sensato por ter ajudado aqui. Sempre que puder eu chamo outras pessoas pra ajudar. E é isso aí, galera. Nos vemos então em um próximo vídeo. Falou! E é isso aí, galera.